E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube E galera, dessa vez review de mais um mangá Mas estou com as mãos nuas, galera Por que eu estou com as mãos nuas? Porque este mangá é um webmangá, né? Não é um mangá físico ainda, né? Mas quem sabe futuramente E se trata aí do mangá Phantom Peace Feito pelo autor Silvio Spinola E eu espero que vocês fiquem aí para ver a review deste mangá E se interessem pela leitura Que eu tenho certeza que vocês vão se interessar E correr atrás para saber mais detalhes dela Então, após a nossa famosa vinheta Vou falar para vocês um resumo da obra Sem dar muitos spoilers Para que vocês, se você ainda não conhece, né? Acho muito difícil Conheçam o mangá Phantom Peace Então galera, vamos lá para um resumo da obra Sem muitos spoilers Há 15 anos, né? Do tempo atual da história A Terra foi atacada por seres alienígenas E depois de muito terror E também de muitas mortes Apareceram três indivíduos mascarados Muito fortes E eles são A mente do povo Que tem poderes psíquicos A razão do povo Que tem grandes habilidades com a espada E a voz do povo Que tem a força bruta Esse trio de mascarados Deu esperança novamente A população E derrotou todos os seres de outros planetas Que pretendiam invadir a Terra E esse feito ficou conhecido como A Revolução Terráquia Mas a atitude desses heróis Não agradou todo mundo O governo central era contra A reestruturação da humanidade E começou a difamar esses heróis Colocando muitas pessoas contra eles Criando assim uma batalha Entre o governo central E os revolucionários Eis que somos trazidos então Aos tempos atuais na história E somos apresentados ao nosso grande herói Que é o Soire Ele é filho de dois desses mascarados Por mais que ele deixe isso bem claro Para todo mundo Claro que ninguém pode saber a verdade Por isso que ele é sempre taxado Como se fosse o idiota E o mentiroso Voltando Da escola para a sua casa Que é a Vila Pacífica O local onde ele mora Ele é pego pelos filhos Que são pessoas representantes Do governo Galera E é aí que a história Se dá início E eu não vou falar mais Coisas aqui pra você Porque senão vai estragar E você vai precisar Ler o mangá Pra saber a continuação Bem galera E qual foi a opinião aqui Do Joey a respeito do mangá Eu gostei dele bastante Já desde o início Ele deixa você curioso Pra saber o que vai acontecer Na história Isso porque o mangá Ele tem uma narrativa Bem feita Ele tem ali um flashback No começo Mas não é um flashback Tão grande né Que não é aquele flashback Que vai desanimar o leitor a ler Pelo contrário É aquele que deixa O leitor curioso Pra saber o que vai acontecer Depois daquilo E o bacana É que ele já apresenta Pra gente né Os dois lados né Os lados dos heróis E também os lados dos vilões E uma coisa que eu achei Também legal É que os heróis O tom dos heróis Deixa você também Já gostando deles Desde o início E curioso pra saber O poder total deles A respeito do protagonista Eu sou muito assim Eu não costumo gostar De personagens protagonistas Eu sou daqueles que gosta Dos personagens figurantes Mas eu tenho que confessar Que eu me impressionei bastante Com o Soire Acho que é assim Que se pronuncia O nome dele Porque ele Ele começa com Um personagem Bem fraquinho Mas ele vai evoluindo A medida dos capítulos E você vai acompanhando Isso junto com o personagem É muito bacana Uma outra coisa Que deixa O mangá espetacular É justamente Os traços né galera O Silvio Ele é muito bom Pra desenhar Cenas de ação Né Inclusive eu tenho Um contato com ele E ele disse pra mim Que esse é o tipo de cena Que ele mais gosta De desenhar E fica muito perceptivo Porque nas cenas de batalha Não são confusas Dá pra você entender Muito bem O que está acontecendo Com os personagens Qual é o golpe Que eles estão usando Enfim As cenas de batalha Elas ficam bem construídas O autor Ele é um autor Português De Portugal galera Então a gente Mais um mangá Feito aí Por um dos nossos Coleguinhas lá De português De portugal Portugal Lusofônico Não sei o que quer Um povo do Brasil O ouro E tudo mais Então por ser De portugal A gente tem Tem que ler Com sotaque português Né Não galera Brincadeira Por ser de portugal Então acaba pegando Lá os trejeitos De escrita Lá de portugal Mas eu confesso Que Mesmo sendo um mangá Feito por um português A leitura Acho que pra mim Ficou bem mais brasileira Do que outros mangás Portugueses Que eu já li Como por exemplo Mesmo o Demon Hunter Que é publicado Na Action Recaine Onde é muito perceptivo Assim O jeito de falar De escrever Lá de Portugal Mas claro galera Isso não é um empecilho Nenhum Pra você ler E Se você ficou aí Curioso Pra ler O Demon Hunter Você pode ler Eu vou deixar o site Pra você ler Ele online Na descrição E eu vou também Deixar a página Do Facebook Do Phantom Peace Aí na descrição Vai lá Curte Porque sempre O Silvio Tá postando Os capítulos Lá E além disso Ele também Posta ilustrações Inclusive as ilustrações Das capas Dos capítulos Lá na página Então você seguindo Você vai conferir E aí sempre As novidades E é aquilo galera Se você quer Uma leitura Divertida Descontraída Conhecer uma outra obra Feito por um autor Independente Phantom Peace É a escolha Certa Tem novidades galera Vão se acostumando Aí com o traço Do Silvio Porque Nós estamos aí Com um projeto Juntos E logo logo Aí vai sair Um mangazinho Feito pelo Joe E sim galera Fui roteirista De um mangá Que eu já tinha lançado Há muito tempo Que eu já tinha feito Aliás escrito A história Há muito tempo Graças ao apoio Do Fábio Jesse Lá da Action Riken E também Do Silvio Que topou Ser o desenhista Da obra Logo logo Vocês vão poder Ler um one shot Feito aí pelo Joe E quem sabe Esse one shot Se transformar Em uma série Aguardem os próximos Capítulos do Mangatube Pra saber A respeito disso Então galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Silvio Espero que eu não tenha Falado nenhuma bosta Sobre o seu mangá Espero que eu não tenha Falado nenhuma coisa Errada sobre o seu mangá Se eu falei alguma coisa Errada Por favor Me corrija Aí nos comentários E também Fica atento pessoal Vocês querem conversar Com o Silvio Pode utilizar Aí os comentários Pra ele Se ele assistir o vídeo Ver os comentários Responder vocês E novamente Silvio Muito obrigado Por ter deixado Eu fazer a review Deste mangá Gostei bastante Com certeza Vou acompanhar Sempre que você Lançar capítulo Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui galera Nos vemos na próxima É isso aí Valeu Falou E... Tchau E... 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 E...